E daí, gurizada, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos no canal O Exército de Homens Só, para trazer informações a respeito do possível retorno dos engenheiros do Havaí e de sua formação clássica GLM. Mas primeiramente, gurizada, vão se inscrevendo, deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo, dizendo o que vocês acham sobre este assunto, que hoje é o seguinte. Em seu Instagram oficial, um fã fez a seguinte pergunta ao Carlos Maltes. Você acha que o fim da banda foi devido a um pouquinho de falta de amadurecimento? Aí Maltes não gostou muito da pergunta e, entre aspas, resumindo, ele respondeu o seguinte. Acabou, não tenho interesse nenhum nesse assunto. Morreu, me deixo em paz. A banda não vai voltar, não vou procurar Humberto e não vou tocar com Augusto. Então, ou seja, o Carlos Maltes praticamente colocou um ponto final aí no retorno da formação clássica dos engenheiros do Havaí. E como a gente sabe que não dependia só dele, dependia também dos outros dois, do Humberto e do Augusto. Até Augusto, em suas lives, disse que por ele tudo bem, que ele toparia conversar. Mas Humberto nunca falou sobre esse assunto, né, Guzada? Até mesmo falou, mas disse que não pretendia voltar com a formação clássica. Então, eu acho que no caso está certo, Guzada. Acho que é um ponto que cansa, né? Sempre a mesma pergunta e a pessoa tem que estar sempre dando a mesma resposta, cansa. Então, é a vida que segue para os três, para a gente, para os fãs. O Humberto tem a carreira dele, embora com tudo isso que aconteceu com essa sindemia aí que teve no ano passado, que até hoje está rolando aí, está parado tudo, né? E então, o Humberto tem a carreira dele, o Augusto também tem a vida dele, os workshops e os projetos em trânsito e também da banda que nunca existiu. E o Carlos Maus é astrólogo, tem sua vida astróloga, psicóloga. É isso aí, Guzada. Então, cabe a nós continuar curtindo os discos dos engenheiros dessa formação e das outras. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês aí. E se inscrevam no canal, deixem seu comentário. Valeu. Fui, até a próxima.